Oi, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Espero que seja tudo muito bem por aí. Bom, vim falar com vocês hoje, acabou de chegar pra mim, aliás, chegou hoje pra mim, chegou de manhã, o novo We Pink VF Blue. Caixinha, caixinha toda branca, muito linda, tem alguns galhos, assim, não dá pra ver, bem bonita, não veio celofane, tá? Por fora e vem contra a caixa, tá? Assinatura da Virgínia, pra quem gosta, frasco branco, fosco, belíssimo e essa tampa, tá? Já tem algumas versões, né? Que tá vindo com essa tampa aqui, tá? Não vou falar muito, são primeiras impressões, vou ler a pirâmide e vou contar o que eu anotei aqui com a evolução desse perfume, tá? Ele é um floral frutado, na minha pele ficou floral, mais floral que frutal, tá bom? De saída ele tem bergamota, coco, pêssego e toranja. Ele tem no coração jasmin, rosa e lírio do vale. E de fundo ele tem musk, âmbar, néroli e patchouli. Quando esse perfume chegou, eu já abri e já fui borrifando. Isso tá errado, tá? O perfume viajou, balançou, pegou calor. O certo é, chegou, tira da embalagem, né? Da caixa de fora, coloca ele no escurinho, deixa pelo menos uns dois dias pro seu perfume descansar. Mas como eu quis trazer as minhas primeiras percepções, já quis logo borrifar e posso dizer que as primeiras borrifadas, quando ele chegou, já ficou totalmente, aliás, não ficou totalmente, mas eu já senti diferença pra umas duas horas depois que eu reapliquei. Eu consegui sentir notas que eu não senti assim que ele chegou, tá? Quis trazer esse vídeo também porque dia 15 vai ser dia do consumidor, então provavelmente vamos ter ofertas. dia da mulher está chegando, muita gente vai ser presenteado, os meninos querem presentear as amadas com perfume, mas às vezes fica um pouco confuso, né? Nossa, qual que eu escolho? Esse novo, será que ele é bom? Como que ele é? Ele é forte? Ele é fraco? Como que ele é? Então, resolvi trazer as minhas percepções. Vou falar um pouquinho de como ele já está. Eu borrifei, já tenho por volta de três horas, que eu reapliquei, tá? Muito suave, eu tenho que procurar muito pra senti-lo agora que já passou aí, já se passaram umas três horas. Levemente talcadinho de fundo, não ficou amadeirado, bem bacana o fundo dele, tá? Bastante confortável, um leve ambaradinho, não aqueceu, mas trouxe conforto, tá? Agora vamos lá, vou falar com vocês o que que eu sinto logo que eu borrifo ele na pele, tá? Borrifo bastante. Gente, ele é aquele tipo de perfume que eu costumo dizer que é um perfume muito alegre, porque ele sai com notas florais e ele sai cítrico. É muito gostosa essa saída. Ele é suave desde o momento que você aplica. Este perfume é para aquelas pessoas que preferem, assim como eu, fragrâncias mais discretas, mais delicadas, mais princesinhas, que eu costumo dizer. Esse é o meu estilo de perfume, tá? Sinto muito rapidamente essas notas cítricas. Não sei dizer, ah, é bergamota, é a toranja, é um limão. São notas que passam, eles abrem a fragrância, sabe? Ele dá espaço, ele dá caminho, essas notas dão caminho para o coração. Tem coco na saída, eu não achei, eu não senti esse coco, tá? Da primeira vez que eu usei e agora da segunda vez. E nem nesta terceira vez eu sinto esse coco de saída, tá? O cheiro da saída me remete a banho tomado, frescor de banho, tá? Não vou conseguir deixar, obviamente, a fragrância evoluir, tá? Mas, fiz minhas anotações aqui, ele não é linear, tá? Já vou começar dizendo isso. Ele sai fresco, o corpo entra um lado mais cremoso e ele vai embora um tantinho talcado. O coco eu consigo sentir da seguinte maneira. Depois de uma hora, mais ou menos, ou menos que isso, esse frescor começa a ir embora e entra algo mais cremosinho. Como ele tem coco, eu atribuo essa cremosidade ao coco. Eu coloquei essa responsabilidade nesse coco aí, de deixar esse perfume com o corpo um tanto cremoso, tá? Como se fosse um sabonete cremoso. Sim, eu sinto um leve assabonetado, tá? Essa cremosidade que tá aqui. Jasmine misturado, tá? Essas notas de corpo. O lírio do vale, ele... Desta segunda vez e dessa terceira vez que eu apliquei, consigo sentir bem sutilmente, tá? Agora até tô sentindo ele aqui. Aquele lado um pouquinho esverdeado dele, muito pouco, não é nada verde. É um ardidinho, sabe? O jasmin dominou esse corpo pra mim, tá? Nota que eu mais sinto. É uma fragrância adocicada, ela não é doce. Ela tem baunilha de fundo, tá? Mas ela não trouxe, a baunilha não trouxe aquele doce gourmand. Ele é um adocicado de jasmin. Ele é muito ajasminado, tá? Ele fecha com esse talcadinho e ali, no final, me lembra um pouquinho o coco, tá? Pode ser essa nota de coco e essa coisa meio talcadinha que eu sinto, como se fosse um coco mais talcado, pode vir do vetiver. O vetiver, ele traz um ar amadeirado, terroso, esfumaçado, levemente talcado, como se fosse um amadeirado mais seco. Pode ser ele também, porque ele fecha a fragrância, tá? Mas tá ali nas notas de fundo, né? Pra ajudar a fixar a fragrância. Ó, cremosinho. Ele já tá cremosinho na minha pele, para o meu olfato. É como se fosse um sabonete mais cremoso, tá? Fixação, projeção. Ele projeta pouco. A silagem dele é praticamente inexistente, tá? Assim que você dá. Pode dar muitas borrifadas. É um perfume que você consegue dar muitas borrifadas, tá? Não é um perfume que fica pairando no ar. Ele não deixa silagem. Ele não deixa rastro. Ele é extremamente elegante nesse sentido, pra mim. Eu não gosto de perfumes que deixam rastro. Ele é realmente muito discreto, pra qualquer ocasião. Pode usar de manhã, de tarde, de noite. Qualquer ocasião mesmo. Excelente pra assinatura. Excelente para trabalhar. Academia, bom, como ele é muito rente à pele, até pode. Mas assim, gente, eu sou totalmente contra perfumes em academia. Vai lá, usa um splash, tá? Ou não usa nada. Aquela mistura de barulho, suor, com fragrâncias. Me incomoda um pouco. Mas isso é coisa minha, tá bom, gente? Assim, então, ele é delicioso. Pra mim, o mais suave, o mais fácil de agradar até o momento. Pra mim, ele ficou em primeiro lugar. E o segundo mais fácil de agradar, o Celebrate Life, tá? São as duas fragrâncias mais delicadas do portfólio da We Pink aí, tá? Fácil de agradar. Não significa agradar a todos. Mas assim, resumo. Fragrância delicada, floral, levemente cremosa, levemente sope. E finaliza levemente talcada. Super, super recomendo que todo mundo conheça realmente esse perfume. Um dos melhores de We Pink, tá? Uma versão completamente diferente. Pra mim, o número um ficou com o Liberté. E esse aqui, eu acho que já tô ocupando o segundo lugar aí. São versões completamente diferentes. Esse é para o dia, Liberté para a noite. Mas é isso. Essas foram as minhas percepções sobre o VF Bloom. Fiquem com Deus, saúde, se Deus quiser. Te espero aqui pra mais vídeos. Beijo, tchau.